Um litro de cachaça na mesa A lágrima cai no meu olho Mas ela não sai da minha cabeça Mais uma sexta-feira O dia nacional da minha tristeza Quem vem com razão Peguei o caio e fui atrás Dizendo não, coração dizendo vai O que o homem apaixonado não faz Já rodei os quatro cantos do planeta Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? Já mandei mensagem, mas ela não chega Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? Um litro de cachaça na mesa A lágrima cai no meu olho Mas ela não sai da minha cabeça Mais uma sexta-feira O dia nacional da minha tristeza Dei meia e com razão Peguei o caio e fui atrás Dizendo não e o coração dizendo vai O que o homem apaixonado não faz Já rodei os quatro cantos do planeta Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? Já mandei mensagem, mas ela não chega Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? Eu já mandei mensagem, mas ela não chega Cadê tu, Vanessa? Já mandei mensagem, mas ela não chega Cadê tu, Vanessa? Passa a mão estilizada Na pegada do rote Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.